Para nossa receita vamos usar o suco de 3 limões, uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador e vamos bater por cerca de 1 minuto. Agora vamos colocar a nossa misturinha numa travessa, olha como ela já fica bem consistente, bem cremosinha. Agora vamos ajeitar ela aí na nossa travessa, deixar ela bem espalhadinha, bem bonitinha. E vamos colocar raspas de limão, eu estou usando a casca do limão, rapando aí, ralando com meu rolador para dar uma decorada. E aqui está pronto gente, agora é levar na geladeira por 3 horinhas e vocês vão ver o resultado daqui a pouco dessa delícia de mousse. E olha só, 3 horinhas se passou e ele está lindo, perfeito. E agora eu vou mostrar para vocês a consistência, olha isso. Olha a consistência gente, desse mousse, super consistente, maravilhoso, delicioso. Façam que vocês não irão se arrepender. Façam que vocês não irão se arrepender.